E a participação de agora vem do município de Zacarias, no interior paulista, um telespectador, o Norberto Benoni Conde nos mandou um áudio com uma dúvida que pode ser a sua dúvida de você que nos assiste também. Vamos ver. Bom dia, eu não entendo. A rouba do boi cai e a carne no mercado, no açougue, sobe. Quando sobe, sobe mais ainda. Não dá para entender esse nosso Brasil. É, Norberto, sem dúvida, é uma questão. Todo mundo quer saber quando cai realmente o preço da rouba do boi godo, o valor da carne no açougue sobe. Para responder essa questão, nós chamamos aqui pelo WhatsApp também, viu, Antônio? E a gente utiliza muito essa ferramenta. O presidente da Associação dos Matadores Frigoríficos e Distribuidores de Carne aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, que é o João Alberto Dias, que respondeu o questionamento do Norberto. Bom dia, Norberto. Aqui é o João Alberto Dias, presidente da Asso Carne. Para responder essa dúvida sua, eu vou te falar que nós temos dentro da cadeia da carne, especificamente falando do elo frigorífico, nós temos duas situações de dois mercados extremos. nós temos o mercado da rouba bovina, que é o que implica a matéria-prima direta dos abates, né? E temos também, na outra ponta, o mercado da carne, tá? Então, nós temos esses dois mercados paralelos aí, e que por um raciocínio lógico, que nem você mesmo acabou de tecer, baixou a rouba, automaticamente teria que abaixar o preço da carne no gancho para o consumidor. Mas a conta frigorífica, ela não é dessa forma, entendeu? Ela tem várias vertentes, várias variáveis, porque o boi é muito complexo, né? O boi, quando você abate o boi, o custo de indústria é um, o custo de resultado de matança é outro, rendimento de carcaça é outro. Então, há várias variáveis nessa cadeia, tá? E falando especificamente do elo indústria frigorífica, tá? Seria muito bom se caísse o preço da rouba e, na mesma proporcionalidade, o preço da carne também caísse. Um exemplo que eu vou te dar é que nós temos, quando abatemos o boi, nós temos a carne do traseiro, com preços mais atraentes e ter uma carne do dianteiro com um preço menos atraente. Isso aí é apenas um pequenino exemplo que eu estou te dando das variáveis, tá? Mas, assim, o mercado, ele vai se ajustando, ele se autorregula. Nós temos, da indústria frigorífica, até chegar o gancho que a gente fala para o consumidor, essa carne ainda passa pelo atacadista. E isso, às vezes, interfere um pouco no custo final para o consumidor, né? Haja vista que todos os elos da cadeia, eles precisam ganhar. Então, isso, infelizmente, acontece. É uma cadeia complexa, é uma cadeia que nasce na fazenda, no pasto, com a criação, com a engorda do animal. E ela, até chegar na mesa do consumidor, ela tem essas etapas aí. Mas, assim, eu te falo que o mercado se ajusta, o mercado vai se moldando e a gente acredita que possa estabilizar o preço da carne em um patamar que fique acessível a todos. Ok? Um forte abraço. Tá aí a sua resposta, Norberto. Quem foi que disse que o WhatsApp serve apenas para bater papo? Ele é uma importante ferramenta para a troca de experiências e informações. E se você quer utilizar o WhatsApp, aqui é o lugar certo. Você manda para a gente imagem, áudio ou também vídeo com sua dúvida, seu questionamento. Nosso número é esse que você vê na tela, 67992647810. Participe!